Nobre presidente, vereador Eduardo Prenti Júnior, no qual cumprimento demais vereadores, público aqui presente, público que nos assista em casa, através da TV Câmara, TV Cadidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde, e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, gostaria de iniciar essa fala hoje, falando de um assunto que tem me preocupado bastante aqui em Divinópolis, nos últimos dias, que é esse surto da dengue, que tem aumentado estrondoso, vamos assim dizer. A gente acabou de sair do estado de calamidade da Covid-19, e de imediato já entramos em outro, que está preocupando também muito, que é a dengue. Nesses casos, se a gente fazer um comparativo da última semana para essa, na última semana a gente estava com 1.116 casos notificados, 638 confirmados e 48 internações. Hoje, nós estamos com 1.804 notificados, 855 confirmados e 59 internações. Se a gente se comparar, a gente pode se comparar com o mesmo período que a gente teve do Covid. Então, a dengue está vindo de forma mais agressiva, causando internações de muitas pessoas. Precisamos atentar, atentar, né, quanto a esse período que nós estamos passando, e buscarmos soluções. A vigilância está fazendo uma parte dela, através da sua diretora, Érica. A gente tem acompanhado de perto o trabalho da vigilância. Falando, né, do trabalho da vigilância, tem quatro equipes na rua, fazendo o carro Fubacê. No dia 24 do 3, estará no Belvedere 2, em todos os quarteirões. No dia 25 do 3, no bairro Orion e São Roque, já foram detetizados mais de 2 mil quarteirões aqui em nossa cidade. E toda a equipe também de profissionais da vigilância estão na rua. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Mais uma vez, a gente veio falar, né, que muitos focos estão dentro das residências, dentro das casas. Então, precisamos ter cuidado, juntos, né, para a gente combater e vencer esse período. A gente tem hoje aí instalado o ambulatório da Dengue, a anexa policlínica, que está atendendo das sete da manhã até as cinco da tarde. Então, as pessoas com sintomas de Dengue, não precisa procurar a UPA, pode procurar, mas caso também queira, pode estar procurando o ambulatório. A gente fez o requerimento para o secretário que reforça as unidades da saúde da hora para que possa, né, atender também os casos de Dengue, bem como está fazendo estendendo o horário de atendimento do ambulatório. Outro assunto que a gente já requereu do secretário, através de requerimento, foi o requerimento de número 849. A gente encaminhamos para o secretário tomar providências cabíveis para anexar a policlínica um ambulatório especializado em síndrome de respiratória, visto que a partir do mês de maio, inicia-se o período do frio, contando com um tempo seco e com baixa umidade. Tempo este, com grande parcela da população, apresenta síndromes respiratórias, tais como pneumonia, gripe, bronquite, bronquiolite, asma, dentre outras. Então, essa medida preventiva nossa ali de solicitar do secretário a criação desse ambulatório é a prevenção, da gente evitar, a gente tem trabalhado muito para desafogar a UPA, deixar lá para os casos realmente graves, que necessitam de um tratamento, de urgência, um tratamento de imediato e colocar esses ambulatórios em períodos que acontecem surto e em períodos que possam tumultuar a UPA. A gente tem acompanhado de perto a situação lá também, a gente tem visto uma pequena melhora nas demandas, mas ainda o número de pacientes ainda continua grande. A gente tem cobrado do secretário, a gente cobrou dele que já várias vezes, como do executivo, o reforço da atenção primária, que é muito importante, a gente não pode esquecer disso, de estar reforçando a nossa atenção primária, dando condições para quem está lá na ponta, trabalhar e atender os nossos pacientes ali na ponta. Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de falar de outro assunto aqui, que no dia, nos dias 27 a 31, a Prefeitura, junto com o setor de fiscalização, estará realizando aqui em Divinópolis a operação Lote Sujo, onde todos os fiscais da Prefeitura estarão na rua fiscalizando as denúncias que as pessoas fazem através do aplicativo da Prefeitura. então você que está nos assistindo aí agora, que tem um lote sujo do seu lado, que você vê que está muito sujo, que faça essa denúncia no aplicativo da Prefeitura, que todos os fiscais da Prefeitura estará nesse período na rua fiscalizando e autuando os proprietários desses lotes. agradeço a sessão da palavra, Sr. Presidente, uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe. Obrigado, vereador José Brás. Na sequência dos...